Cerca de 7% da população mundial, se não me engano, é acumulador. Então é muita gente, se você for ver, né? E aqui tem bastante. Eu pensava também que aqui não fosse ter, mas tem. E o que é? O que configura um acumulador? Então, existem cinco níveis de acumulação compulsiva. O primeiro nível é aquela pessoa que tá com a casa, vai, bagunçada, tá desordenada, e ela precisa dar um jeito naquilo, e ela acaba chamando um personal organizer, de repente, né? Pra ajudá-la ali. No segundo nível, acontece da pessoa acumular um pouco mais de coisas, que aí você precisa chamar uma caçamba, um caminhão pra levar tudo, mas ela tá ali ainda meio que sob controle, né? Não que necessariamente acontece nessa sequência, né? Alguns têm mistura de todos os níveis, enfim. Aí no terceiro nível, é aquela pessoa que ela já tá guardando coisa até praticamente o teto, só que você ainda consegue saber o que é o que, e ela consegue meio que se organizar lá dentro, né? Por exemplo, ainda dá pra ela usar a cozinha, o banheiro, enfim. No nível 4, a pessoa já não consegue usar nada da casa. A cozinha tá lotada de coisa, ela não consegue mais cozinhar nada ali, ela não consegue usar o banheiro, e ela dorme em cima das coisas. Tipo, você não consegue pisar no chão, você pisa em cima das coisas. É, e ela dorme em cima de, seja o que for, tipo, dorme em cima das roupas, dorme em cima do lixo. Mas tu tem contato com a pessoa, com o acumulador, quando tu vai fazer esse serviço? Sim. E tu já conseguiu entender o que que rola ali? Elas falam alguma coisa, elas conversam? Tu já encontrou um padrão nessas pessoas de por que que ela tá vivendo assim? Então, geralmente, o que a gente observou é que as pessoas que acumulam, elas... Essa síndrome, ela acontece quando a pessoa passou algum trauma na vida. Alguma coisa ali no decorrer da vida dela aconteceu pra ela começar a acumular. Ou ela, sei lá, passou fome e de repente ela guarda aquele monte de comida porque ela acha que ela vai precisar. Ou ela sofreu muita repressão e ela encontrou a forma de ter um controle sobre algo ali. Ou depressão. Depende muito. Mas é sempre... Sempre a origem é algum trauma. E a pessoa começa a acumular, assim. Que o nível 5 é quando tem tanta coisa dentro da casa que a casa tá literalmente explodindo também, né? Começam a aparecer rachaduras na parede e a casa já tá condenada. Então aí é mais fácil vir a demolidora e levar tudo. Porque já era. Pode chegar a esse nível, sim. Já aconteceu de ter que demolir uma casa inteira porque o cara acumulou tanta coisa. Aqui não. Mas lá nos Estados Unidos a gente ficou sabendo de um caso, assim, que uma casa já era. Game over, assim. Caramba. É. 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 E aí